Obrigado, senhor presidente, porque terei dez minutos bem longevos, bem longevos, mas provocado tematicamente que fui pelo deputado Paulo Ramos, não vou me furtar ao contraditório. Primeiro, reafirmando que quando o PT, o PCdoB, o PSOL vão para as ruas gritar fora Temer, eu reafirmo que eles têm toda a autoridade para isso, porque foi PT, PCdoB, que elegeram o Temer como vice da Dilma. Então, se o elegeram, tem autoridade para pedir o afastamento do mesmo. Como eu não votei nem na Dilma, nem tampouco no Temer, eles têm que gritar mesmo fora Temer, apesar de eu, particularmente, não ter nenhuma empatia. Mas o fora Temer é típico do grito do PT com o PCdoB, muitas vezes assessorado para o PSOL. Agora, fora Temer, deputado Valdeck, em Brasília, porque aqui no Rio de Janeiro, o PCdoB tem aliança com o PMDB em 25% dos municípios. Então, é um eco sem o fundamento prático. Não diria o mesmo do PSOL. Mas o PCdoB, 25% dos municípios, está coligado com o PMDB. Então, é um grito, muitas vezes, sem substância. Além do mais, democracia, quem decide é a maioria. As eleições aqui da capital, sem nominar, porque eu não trago eleição para dentro da Assembleia, mas se você ver as composições dos votos, a pseudo-esquerda detém 20% do eleitorado. E está ali registrada as candidaturas do Freixo, da Jandira e do Molon. Se somar tudo ali, tem 20% dos votos. Logo, sem fazer nenhuma outra soma, os 80% estão dentro das matizes ideológicas diversas da pseudo-esquerda. E falo em pseudo-esquerda, que muitos desses militantes leram, não é o caso do deputado Waldeck, três orelhas de livro, três orelhas de livro, e acham que são marxistas. Viram a capa do livro O Capital e acham que entenderam o capital do Marx por osmose. Então, essas questões têm que ser vistas. É que é a maioria que decide na democracia. A minoria, ela é importante, como eu sou aqui e outros parlamentares, para fazer oposição, para fazer o contraditório, mas, no fundo, quem decide é quem compõe a maioria. E aí, eu sou daqueles que acham que o nosso sistema político é uma michórdia. 33 partidos políticos. País que tem 33 partidos políticos, não tem partido político. Tem uma confusão dos 600. Por mais que, ao longo da minha vida, apesar de não ter sido filósofo, não ser filósofo, já ter lido muitos autores, quer seja do campo capitalista, quer seja do campo socialista, eu não consigo saber como é que eu posso classificar ideologicamente, 33 partidos políticos. É impossível. É impossível. No seu ponto de vista, da linha do tempo, do pensamento humano. E aí, como é que fica o eleitor? O eleitor acaba votando em pessoas, e não em partidos. E aí, mais complicado ainda é. Já fiz aqui defesas exacerbadas do financiamento público de campanha com sistema de lista fechada. na época, que nem o PT defendia esse princípio. Depois, o PT passou a defender formalmente. Parece que agora vai voltar à tona. Defendi aqui que não tivéssemos mais contribuição de pessoa jurídica, baseado num fato constitucional. quem vota é a pessoa física, por via de consequência, quem tem doar é a pessoa física. Bom, mas esse princípio se contrapõe com o financiamento público de campanha, porque o Estado não é pessoa física, é pessoa jurídica. Tem CNPJ, falando do Estado brasileiro. Então, essas que seriam as discussões importantes de serem travadas, e não são. A cláusula de barreira, em 2024, a gente precisa reformar, é já. Estamos experimentando uma nova forma de eleições. Por mais que todo mundo seja crítico, que não tem dinheiro, que a população não está mobilizada, não está mobilizada não é porque não tem dinheiro. não está mobilizada pelo sistema de corrupção que foi revelado a esse país, ainda bem pela Operação Lava Jato, porque senão estaria mobilizada. A população perdeu, foi esperança nos partidos políticos, principalmente no Partido dos Trabalhadores, mas não só, diga-se de passagem. Então, nós temos uma eleição que o eleitor está redinho mesmo, e tem que estar em quem ele pode confiar. Aí diz assim, e esse é um outro temor, um outro temor, que aconteceu lá na Itália, deputado Valdeck. Vamos renovar. Quem já está na política, está comprometido, tem que ser afastado. Vamos renovar. aí a emenda é pior que o soneto, porque é uma renovação sem uma preparação política e ideológica para tal. Então, nós temos que botar isso na pauta do dia, mas quem bota é o Congresso Nacional, e é um Congresso Nacional muito atrasado. esse processo todo de impeachment, com os pronunciamentos que nós ouvimos nos votos, mostrou como é atrasado o Congresso Nacional. Estou votando aqui em nome do meu filho, da minha filha, da minha comunidade não sei o quê, de Deus que está me olhando. e você tem que votar um impedimento se as razões são ou não fortes para levar o impedimento, não é pela filha, pelo filho ou pelo neto, mas foi a maioria dos votos. Então, essa é a fase desse momento político tão difícil que vive o Brasil. E, domingo, tem eleições no Brasil inteiro. e essas eleições seguramente vão revelar muitos novos prefeitos. Espero eu que tenham prefeitos novos, não porque estão assumindo pela primeira vez o mandato, mas que possam ter envergadura e qualidade. Eu vejo na eleição de vereador muito cidadão que é candidato a vereador e sequer sabe quais são as funções de um vereador. Quais serão as suas funções na Câmara Municipal? Vem logo uma resposta assim, vou lutar pela minha comunidade. Sim. E o que é lutar pela minha comunidade? Ah, vou levar luz, esgoto e asfalto. Ué, mas quem faz isso é o Poder Executivo. Vereador, candidato, que não sabe que uma das grandes funções do Parlamento é fiscalizar o Poder Executivo. Que não sabe que uma das grandes funções de legislar passa necessariamente por estudar todas as matérias que estão na pauta. Que uma das grandes funções é ser independente para votar de acordo com a sua consciência e o cidadão que ele representa. E vamos nas casas legislativas e não só a Câmara do Rio, não, qualquer uma. A grande e imensa maioria é totalmente dependente do prefeito. E muitos até assumem bandeiras que não são de vereador. H1 diz assim, vou lutar pela liberação da maconha. Quem faz isso é o Congresso Nacional, vereador. A nossa federação não deu ao vereador esse preceito. Ele tem todo o direito e dever até de externar a sua opinião. Mas não é a bandeira principal. Muitas vezes aqui na Assembleia você é contra ou a favor do aborto. eu posso ser contra, como sou. Mas não somos nós que vamos decidir isso. Quem vai decidir isso é o Congresso Nacional. Então, se cada um não consegue saber nem o que são os seus atributos que ele deve ter para ser candidato, quando chega na casa fica mais perdido do que bandido em tiroteio. E, para terminar, senhor presidente, para falar em bandido. Segurança do Rio de Janeiro está acabada. Na pré-eleição e na pré-eleição, 15 crimes, 15 de políticos, 15. fora ações para fechar jornal, porque está divulgando aquilo que o líder local não quer. E, ontem, dois assassinatos em Goiás. Mataram o candidato a prefeito em Tumbiara, um outro policial que estava com ele, e ainda deram dois tiros no governador em exercício. Realmente, a política descambou em parte para o bandidismo. E, na matéria de ontem, que eu li nos jornais, é quase cômico para não chorar. Narcotraficante miliciano cobra pedágio para permitir que o político bote propaganda na área que ele domina. Realmente, realmente, é de um, de uma tragédia imensa, esse processo político. Por isso, seu presidente, esse é o último pronunciamento antes das eleições, primeiro turno, teremos dois turnos, inclusive aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas é necessário dizer que, com toda essa dificuldade, esta campanha com financiamento único e exclusivamente privado, é muito melhor para assustar o poder aquisitivo do que o financiamento através de pessoas jurídicas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.